Hoje a agroindústria brasileira é a que mais atrai em financiamentos. O setor atribui força ao PIB brasileiro. Nós temos a demanda global por alimentos e a agropecuária não consegue ter a reciprocidade que deveria ter diante dos riscos que ela corre para manter a capacidade de deixar o país em pé em relação à atividade econômica. Vamos falar desse assunto com ele, Miguel Daúde? Daúde, o agro precisa receber o valor que ele agrega ao Brasil. Temos tecnologia, temos produção, temos investimento. Agora está faltando um maior reconhecimento para que o setor que promove a abertura de mercado em mais de 200 países, além de emprego e infraestrutura, consiga se desenvolver ainda mais, não é verdade? Bem-vindo e uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, esse é um ponto importantíssimo da nossa economia. O agronegócio hoje, a agropecuária, tem uma indústria muito forte que tem um peso preponderante no nosso PIB, tem um peso preponderante no varejo, no consumo das pessoas, consumo de supermercado, as pessoas vão em busca de alimentos processados ou não. E a agropecuária, ela está aí sempre atraindo investimentos para o Brasil. Ainda há pouco, a gente estudava a questão dos investimentos, percebemos que o Brasil está desacreditado em parte, em parte, gente, em alguns setores, principalmente no setor industrial. E a nossa educação, ela é pífia, ela é uma educação que não consegue formar profissionais capazes de atender a tecnologia que vem junto com a produção, vem junto com o setor de serviços. E o agronegócio brasileiro foi o que investiu muito na tecnologia. As startups aqui no Brasil, grande parte delas vieram, veio, perdão, do agronegócio. Então, portanto, o agronegócio brasileiro, ele traz ao Brasil grande parte de investimentos. Por quê? Nós temos muitas terras, nós temos terras que podem ser ocupadas sem desmatamento, nós temos uma energia solar muito grande no nosso continente. Essa energia é transformada em biomassa, em uma série de produtos, energia eólica, energia do vento, enfim. O Brasil tem todas essas condições de atender a demanda mundial que vai pelo caminho da sustentabilidade. Agora, qual é a reciprocidade do Brasil, Priscila, que o produtor rural tem? É zero. Nós estamos vendo aí, vimos agora o meu amigo Arnaldo Jardim, preocupado com a questão do Rio Grande do Sul, preocupado com outras coisas. O Congresso Nacional tem três dias para votar tudo isso, discutir tudo isso. Meu Deus do céu, é um afogadilho danado. E o agronegócio, ele chega uma hora que ele acaba se prejudicando diante desse cenário. Então, portanto, Priscila, eu diria a você que a agropecuária brasileira e sua respectiva indústria é o carro-chefe, é o motor propulsor desta economia e esse setor na sua base não é reconhecido. Priscila. Estamos aqui enaltecendo, garantindo, na verdade, recursos, condições melhores para quem justamente segura esse PIB, produz, vai garantir a segurança alimentar do Brasil, do mundo. Então, tem que ter esse apoio, né, Daúde, sempre. Aqui o que a gente tenta fazer é isso, né? O Canal Rural é um canal de comunicação que procura assistir o produtor rural. E, claro, quer que eles assistam a gente também. Exatamente. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que, mesmo com essa taxa de juros alta, o agronegócio está investindo, está buscando alternativas de investimento. Então, quando nós olhamos efetivamente a agropecuária e sua indústria e a relação que elas têm com os investimentos no Brasil, nós percebemos que o caminho para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego, geração de renda, combate à inflação, que nos atormenta, né, e que exige uma posição do Banco Central que o mercado não entende, porque o Banco Central, ele não trabalha, depois do fato ocorrido, ele trabalha com expectativas para atuar no presente. Então, portanto, a agropecuária, hoje, ela tem o seu papel. Eu daria à agropecuária uma medalha de ouro pela sua atuação neste país que tanto precisa de emprego e geração de renda, Priscila. O agro do Brasil é ouro. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação mais uma vez. Excelente semana para a gente. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado.